Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dia de furacão, dia de Atlético, dia de Sul-Americana, pra muitos aqui o real objetivo do Atlético na temporada que o Atlético tem que focar, que o Atlético tem que realmente se dedicar, se matar pra conquistar eu discordo um pouquinho, eu acho que uma briga pelo Campeonato Brasileiro seria mais prudente eu não tô falando briga pelo título, mas briga pra mim, o objetivo da temporada tem que ser voltar a Libertadores mas já que o clube quer focar nessa situação, eu acho que semana passada deixou bem claro pra todo mundo afinal foi com as reservas pro jogo do Brasileiro e o titular na Sul-Americana, vamos mergulhar nessa Sul-Americana então, jogo contra o América, vantagem conquistada fora de casa, acho que o Atlético fez um bom jogo se a gente for dar uma olhadinha uma semana atrás, acho que o Atlético se comportou bem na Colômbia acho que o Atlético fez um jogo de muita segurança lá em Pereira, o América teve duas chances mas se a gente for olhar no total, as coisas foram bem controladas foi um jogo que o Atlético conseguiu não levar gol, de uma sequência dos últimos nove jogos foi o único jogo que o Atlético conseguiu não tomar gol, então acho que não deixa de ser um mérito construiu outras chances, poderia ter vindo com uma vantagem maior mas vamos falar sobre um grande desafio que o Atlético vai ter nesse jogo contra o América de Cali segurar vantagem, algo que o Furacão não vem conseguindo fazer muito bem ao longo da temporada o Campeonato Brasileiro acho que evidencia muito isso foram cinco pontos perdidos nos minutos finais pontos perdidos pra Chapecoense, pontos perdidos pra equipe do Bragantino pontos perdidos pra equipe do Ceará no último final de semana então cria um medinho assim até quando você ter uma vantagem traz conforto ou essa vantagem atrai o adversário pra uma disputa, pra uma briga, pra um confronto eu acho que a gente precisa levar em consideração que o Atlético é uma equipe que é ofensiva no geral, no geral, eu acho o Atlético uma equipe ofensiva tem uma porcentagem de posse de bola menor que o adversário no Campeonato Brasileiro acho que tem uma média de 45, 46 mas em nenhum momento é uma equipe que deixe de atacar que deixe de buscar o gol pra gente ter noção, foi o primeiro jogo que o Atlético não marcou gol no Campeonato Brasileiro foi só na 12ª rodada deixou de marcar um gol em apenas um jogo na Copa Sul-Americana então é um time que pode não ter uma frequência de goleadas mas é um time que se for levar em consideração sempre tá ali, marcando gol, chegando perto do gol adversário tiveram vários jogos que o Atlético perdeu chance e poderia ter revertido uma vantagem, por exemplo, do jogo contra o Santos o próprio jogo contra o Bragantino, o Nicão perde um gol absurdo no jogo contra a Chapecoense, são 16 chances criadas então, no geral, é um time que tem essa veia era uma equipe que foi construída a partir de uma reatividade temporada passada se enxergou uma possibilidade de se reagir a partir de uma segurança defensiva um jogo muito forte na transição e ter esse jogo reativo mas após a chegada do Antônio, a efetivação do Antônio no cargo de treinador a gente viu um Atlético tendo mais capacidade de atacar mais capacidade de ficar com a bola por que eu tô falando isso? porque no final das contas minha visão de futebol eu acho que a melhor defesa acaba sendo o ataque tem uma declaração muito boa do Eduardo Barroca que ele fala do Porrete que quando ele tá numa briga se ele der o Porrete pro adversário pro rival enfim, pro cara que ele tá brigando ele vai acabar apanhando mais eu acho que o Atlético ele tem essa questão com o Porrete em vários momentos é o Atlético que dá o Porrete pro adversário e acaba apanhando a questão é é fácil ficar com o Porrete? porque existem alguns bons exemplos de times que que tem essa mesma característica do Atlético tem um comportamento muito parecido com o Atlético de serem equipes incisivas serem equipes que buscam gol a todo momento mas no final das contas se a gente for olhar um cenário completo acabam levando gols no final a gente tá fazendo esse vídeo na segunda-feira dia 19 do sete o Bragantino ontem tomou um gol no minuto final do Santos o próprio Bragantino no jogo contra o Del Valle no meio de semana foi uma equipe que recuou as linhas, sabe? o Fortaleza no jogo contra o Corinthians foi uma equipe que recuou as linhas depois de conseguir a vantagem após um golaço do Robson então são alguns cenários assim que a gente tem que entender o porquê do problema ah o Atlético acaba tomando muito gol no fim porque a bola fica muito com o adversário a bola fica muito no adversário é uma tendência geral? é uma tendência geral é uma tendência geral eu vou falar pra vocês depois de muito tempo eu vi um time ficando com a bola nos minutos finais que foi o Flamengo o Flamengo contra o Bahia foi um negócio de louco os minutos finais eu tenho prestado muita atenção nessa parte do jogo dos nossos adversários sabe? então é difícil você você dar uma sugestão levando em consideração que o Atlético é um time muito intenso nos minutos finais existe uma queda de rotação da equipe sabe? ah mas aí bota os reservas e os reservas não dão conta é diferente é diferente é diferente reservas pra prenderem a bola é uma coisa mas seu time precisa ter essa característica você não pode estar tão desgastado sabe? óbvio se o Jadson entrasse e começasse a gerar jogo se um um cara que tem uma boa capacidade de diálogo deixa eu pensar o próprio canezinho tem uma boa capacidade de diálogo ou você assume também sua sua situação de estar acuado no momento e recua as linhas e se compromete a defender bem porque o Atlético ele se acostumou a tomar gols constantemente isso é um pouco perigoso o Atlético ele já assume que vai levar um, dois gols o Atlético não o Atlético tem que se cobrar pra da mesma maneira que não levou gol no jogo contra a América de Cali lá fora não levar gol agora sabe? o América é um time que tem algumas armas time que tem um jogo aéreo muito forte é um time muito físico o Atlético vem sofrendo com o jogo aéreo gol contra o Fluminense de jogo aéreo gol contra o Ceará de jogo aéreo sabe? então é é entender que ter por exemplo seus principais jogadores no momento final é muito importante o Nicão é um cara que segura muito bem a bola o Terence acho que é um cara que tem essa capacidade o Babi acho que é um cara que tem essa capacidade é ser mais malandra é ter mais personalidade a gente já fez vídeo ontem falando sobre isso o Atlético é uma equipe às vezes que mostra muito ingenuidade eu acho que pode ser um pouco reflexo do treinador inexperiente também o Antônio tem N méritos mas talvez um dedinho do Alto Ouro um dedinho de Thiago Heleno um dedinho de Jadson que são nossos personagens mais experientes pode acabar fazendo diferença porque no final das contas eu acredito que o Atlético seja uma equipe que tenha uma clareza de ideias muito legal do que quer fazer mas às vezes a execução está longe de ser a melhor então vamos ver se o Atlético vai conseguir segurar essa vantagem é aquilo até a gente resolver um problema problema é chamado de problema mas depois problema vira ensinamento se a gente conseguir reverter a situação acho que o Atlético vai utilizar a força máxima não acredito em muitos jogadores sendo poupados uma peça ou outra talvez levando em consideração que no jogo contra o Ceará 90% do time reserva inclusive o quarteto ofensivo que eu acho que vai ser muito importante nesse jogo Vitinho, Nicão, Terence e Babi vamos ver se o Léo Cittadini acaba entrando nessa vaga de estolar acho que merece acho que o Cittadini junto com o Pedro Henrique vem sendo um dos nossos jogadores mais constantes mantendo uma regularidade muito boa uma regularidade muito interessante acredito também que o Atlético possa observar um cenário um pouco diferente com o retorno do Marcinho em relação ao Kelvin Marcinho suspenso no campeonato brasileiro acho que o Kelvin fez até um bom jogo contra o Ceará mas acho que o Marcinho constrói melhor acho que o Marcinho dá mais poder de parar pensar refletir o jogo o Kelvin é mais agudo mais no último terço sabe então classificação contra o América financeiramente é muito importante mas também para se colocar em uma reta final de competição acho que quartas de final já dá para considerar reta final afinal sobram oito times sabe então o Atlético vai ter oito times depois quatro depois dois eu já considero uma boa campanha quartas de final de sul americano eu já considero uma boa campanha é porque quartas de final de sul quartas de final de copa do brasil e classificação na libertadores via brasileira acho uma boa temporada o título paranaense acho uma boa temporada como eu falo para vocês a gente está num momento de construção ano passado não se classificou nem para libertadores foi campeão estadual disputou libertadores esse ano volta para libertadores conquista o título estadual que eu acho que mesmo com a maneira que o campeonato paranaense vem sendo levado ele tem o seu valor e se classifica para libertadores novamente faz boas campanhas no mata-mata ficar entre os oito melhores da sul americana não é algo tão simples não a gente pode tem toda a condição de passar de grêmio tem toda a condição de passar de LDU apesar de ser um grêmio que está reagindo um grêmio que acaba tendo um viés mais copeiro com o Luiz Felipe Scolari acho que o Atlético tem condição eu confio muito nesse grupo do Atlético confio muito muito nesse grupo do Atlético e aí